Você me procura no meio da noite Puxando assuntos pra me provocar Tá me deixando todo interessado Com essas fotos que não para de mandar Você me procura no meio da noite Puxando assuntos pra me provocar Tá me deixando todo interessado Com essas fotos que não para de mandar Você tá querendo, tá insistindo Eu tô achando que agora vai rolar Você tá mexendo com o perigo Tomar cuidado pra você não se queimar Você tá querendo, tá insistindo Eu tô achando que agora vai rolar Você tá mexendo com o perigo Tomar cuidado pra você não se queimar Não faz assim que fica feio pra você Não vem dizer que amanhã não quer me ver Não faz assim que fica feio pra você Não vem dizer que amanhã não quer me ver Não faz assim Não! Não faz assim que fica feio pra você Não vem dizer que amanhã não quer me ver Não vem dizer que amanhã não quer me ver Não faz assim que amanhã não quer me ver Não vem dizer que amanhã não quer me ver Não vem dizer... Obrigado.